O Conservatório de Tatuí promoveu o nono prêmio de incentivo à música de câmara. Foram sete dias no total de apresentações, todas com entrada gratuita ao público, incluindo a fase preliminar, semifinais e as finais. Participaram cerca de 150 conjuntos escritos, de duos a octetos. Além deles, participaram quatro grupos de câmara especialmente convidados, com a coordenação da professora Miriam Braga. Foi justamente a professora Miriam Braga quem nos explicou o que é a música de câmara. Nós sabemos que a música se dá em diversos níveis. Você pode fazer a música sozinho, como solista, você pode fazer a música em grandes orquestras, corais, grupos grandes. E você pode fazer com que a música aconteça com pequenos grupos. E esses grupos podem se apresentar em lugares menores, como no nosso tempo agora, nos bares, nos casamentos. Se vê aqueles grupos pequenos, quartetos, trios, duos, sextetos, né? E essa tradição é uma tradição que é europeia e que vem desde os castelos dos reis, né? E que a gente está resgatando agora também na formação do músico, porque, na verdade, essa prática faz com que, primeiro, a integração social aconteça entre eles e a discussão musical prolifere muito mais dentro da escola. O que tem acontecido nas apresentações do nono prêmio incentivo à música de câmara do Conservatório de Itatuí é uma grande emoção, não só dos alunos, como dos professores, e uma festa, na verdade, desse encontro que acontece entre os instrumentistas da nossa escola. O maestro Pereira explicou à nossa reportagem que a música de câmara também é uma das disciplinas dos cursos de música do Conservatório. A música de câmara é uma disciplina do Conservatório. E o Conservatório é uma das primeiras escolas brasileiras a incluir essa disciplina, porque tem prática de conjunto, que seria música de câmara com muitos alunos, né? E a música de câmara é a partir do duo, trio, quarteto, quinteto. Os nossos alunos entram nas orquestras profissionais, além de ser o primeiro chefe de naipe, que se chama, ele sempre forma grupos dentro dessas orquestras. Eles vão para as universidades, e nas universidades, curso de graduação, por ter tido prática, experiência em Itatuí de música de câmara, ele forma o grupo de percussão da Unesp, grupo de tal da Unicamp. Então, o Itatuí sempre fez muito bonito nesse setor. E nós estamos no nono prêmio, que também é uma marca significativa no país. A professora Eliana nos contou como foram feitas as avaliações dos grupos nas fases finais. Bom, nas nossas avaliações nós temos vários critérios. E enquanto eles se apresentam, nós analisamos tudo, desde a entrada, saída, afinação, enfim, vários critérios. E temos visto o crescimento dos alunos, até para prepará-los melhor para a vida profissional. E esse é o nosso objetivo aqui, né? Não apenas também trabalhar a parte técnica, emoção, mas que eles façam música de verdade. Nós acompanhamos a fase final das apresentações do Prêmio Incentivo à Música de Câmara, na sexta-feira, dia 30 de junho. E no sábado, dia 1º. Finalmente, na noite de domingo, aqui no Teatro Procópio Ferreira, nós pudemos conhecer os três melhores em suas categorias. Quem se apresentou no início da noite de premiação foi o grupo Musicum Trio, com Thaís Valim, Abner Antunes e Jefferson Pérez, que fizeram parte da banca julgadora do 9º Prêmio de Incentivo à Música de Câmara. Logo após, foram anunciados os ganhadores em suas categorias. O Junção Low e Trio Asaf foram os vencedores do nível avançado. O Percocix foi o vencedor do nível intermediário. O Copães foi o vencedor do nível básico. É uma felicidade imensa poder saber que, após nove anos, o Conservatório de Tatuí promove uma noite tão gloriosa como essa, com grupos dessa magnitude e com a participação de todos os nossos 26 professores da área de Música de Câmara. Foi maravilhoso, realmente. Nós estamos aqui, também recebendo, então, para essa reportagem, o trio que é o vencedor do nível avançado, não é isso? Pablo, como é que foi a montagem do trio? Vocês já tocavam antes, vocês iniciaram agora para o prêmio, como é que é a história? Na verdade, a gente iniciou semestre passado, em 2016, segundo semestre, né? Que eles tinham a intenção de formar um trio, precisavam de um pianista. Eu acabei indo nessa, minha professora também me convenceu muito rapidamente, digamos assim. E aí, desde o semestre passado, a gente veio ensaiando, veio se conhecendo, né? Porque o trabalho da música de Câmara, ele é curioso, porque não basta você fazer música. Você tem que, também, saber lidar com pessoas. E eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente teve para chegar até aqui, onde a gente está. Para escolher o repertório, nós temos tanto o nível técnico do grupo, quanto uma escolha de identidade pessoal do grupo. E os três afirmamos em tocar a peça que tocamos hoje, que foram as cinco miniaturas brasileiras, com uma forma de identidade do grupo e um avanço técnico, que é super importante para o início e para a criação do grupo ao formar do tempo. E como é que você enxerga a montagem de um prêmio como esse dentro do conservatório? Não só para vocês que já estão em um nível mais avançado, mas para quem está começando também, como é que você enxerga essa visão didática dentro do conservatório? É muito importante, porque a gente tem uma outra visão do que é música em grupo. Na orquestra, a gente está meio que limitado pelo maestro, como os professores disseram aqui na banca. E em trio, a gente se conhece mais em quarteto, quinteto, duro. A gente conhece mais o nosso amigo mesmo, tocando, ouve. Queria agradecer à professora Miriam, aos colegas que assistiram, e aos meus colegas de trabalho do trio Azaf. Obrigado. Quem quiser ter mais informações de toda a programação do Conservatório de Itatuí, pode acessar o site www.conservatoriodetatuí.org.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho